Cuidado, se vocês tão vendo esse aviso, não entra no canal e no vlog Vocês não tão prontos pra tudo que tem lá É conteúdo demais, vocês não vão suportar tudo que tem nele Não acessem, vocês realmente não tem ideia do... Nando Moura faz vídeo satirizando o invasor da casa do Resident Evil O youtuber também aproveitou pra falar sobre o caso do Zóio com Conexão Repórter Tudo isso e muito mais, você confere agora Está no ar, mais uma edição do New York Treta Apresentada por Daniel Versosa Mentira galera, mentira dele, vai se apresentar por Matheus Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta Com nova notícia no ar O Nando Moura postou um vídeo no último dia 25 de julho Intitulado como Invasor, é real, está na minha casa No vídeo, Nando satirizou o invasor do Resident Evil Mostrando claramente que não acredita nessa história Além do Nando Moura, o Felipe Neto deixou claro em uma live feita recentemente em seu canal Que não acredita nessa história de invasor Fato inusitado, já que o youtuber é muito amigo do Resident Evil Pergunta do Gabriel Rodrigues Você acha que o invasor da casa do Resident é real? Mano, é sério, assim, eu tô do carinho pro Resident, sério Eu vou falar do fundo do meu coração agora Eu desejo o sucesso do Resident, o Resident é um moleque Que ele é um batalhador, ele é um moleque guerreiro Ele é um moleque que tem um coração bom Eu não entendi o porquê que ele criou essa série do invasor Quer dizer, entendi, óbvio, dá view Mas o porquê que ele insistiu em dizer que é real E principalmente me deixa muito surpreso ter gente Peraí que acho que travou de novo Acho que voltou, acho que dá Mas eu não sei porquê que ele insistiu Mesmo com todo mundo percebendo que era tudo armado Porquê que ele insistiu em falar que é real, sabe? Isso me deixou meio... Por que que o Resident tá fazendo isso? É claro que é falso, é óbvio que é falso O que me deixa muito pasmo é ver que tem gente que de fato acredita, né? Óbvio que a maioria é criança A maioria são crianças de 7, 8 anos E aí você não tem muito discernimento Pra conseguir ver que os policiais são atores Que aquele cara fazendo um bicho endemoniado Como se fosse um invasor É um ator E que todos são muito fracos, por sinal, atuando É difícil pra uma criança ter essa percepção Mas quando eu vejo um adolescente, um adulto Sem conseguir enxergar que aquilo ali é armado e interpretado Eu fico assustado, velho Falo, porra, esse cara vai ver tiquititas e vai achar que é verdade? Ele assiste novela da Record Fala, meu Deus, isso tudo é verdade que tá acontecendo Isso me assusta Voltando a falar sobre o Nando Moura O youtuber postou hoje mais cedo Um vídeo comentando o caso onde o programa Conexão Repórter do SBT Agiu de má fé ao colocar o Everson Zóio Como culpado por morte de crianças Que tentavam imitar desafios mostrados na internet Para Nando, o Zóio é uma boa pessoa E concorda que o Uno Conexão Repórter Fez uma matéria sensacionalista Feita exclusivamente para atacar o YouTube Os vídeos citados nessa edição estarão aqui embaixo na descrição Vale lembrar que recentemente fizemos uma entrevista exclusiva Com o Robson Calabianchi do canal Irmãos Fluinha Em breve estará no ar Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal E de ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão Quando lançarmos um vídeo novo Agora é com você Depois de ver o próprio Felipe Neto desmentindo o Rezende Você ainda insiste em acreditar que o invasor é real? Qual é a sua opinião sobre o invasor e sobre o caso do Zóio? Deixe aqui nos comentários Não se esqueça de clicar em gostei E de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias A edição do New York 30 vai chegando ao fim Ficamos por aqui Falou! Ficamos por aqui Ficamos por aqui Ficamos por aqui Legenda Adriana Zanotto